Olá, boa noite. Confira as notícias desta sexta, 9 de agosto. Permissionários protocolam no IMTT pedido para a rodoviária Roberto Silveira funcionar como terminal dos distritos. A Associação Comercial e Industrial completa hoje 128 anos de sua fundação. E em nosso espaço de entrevistas, vamos receber o gerente de marketing da CDL Campus, Ralf Pereira, trazendo as expectativas do comércio para as vendas do Dia dos Pais. Tudo isso e muito mais, agora, no Folha 1. Alguns permissionários do transporte alimentador continuaram acampados na Praça do Liceu em frente ao Instituto Municipal de Trânsito e Transporte nesta sexta-feira. Os motoristas de vans reivindicam que o desembarque dos passageiros dos distritos aconteça na rodoviária Roberto Silveira até que os terminais do tronco alimentador sejam implantados. O permissionário Alexander Matos disse que o presidente do IMTT, Felipe Quintanilha, que acabou de aparecer no vídeo, entrou em contato com ele por telefone e solicitou que a demanda fosse protocolada no Instituto, o que foi feito hoje, às 10 da manhã. Quintanilha teria se comprometido a analisar, junto à promotoria do município e ao prefeito Rafael Diniz, o pedido do uso da rodoviária como ponto de desembarque das vans que somente circularão nos distritos. Qualquer novidade sobre essa negociação você encontra no portal Folha 1. A reação de representantes da Prefeitura à greve dos médicos, iniciada na última quarta-feira, gerou uma ação no Ministério Público Estadual. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro publicou ontem uma nota oficial informando que entrou com uma ação por dano moral coletivo contra os gestores de campos dos goitacazes por ofensas proferidas aos médicos da cidade. O CREMER aguentou ainda com uma representação por improbidade administrativa contra os mesmos gestores. A Prefeitura informou que ainda não foi notificada sobre o caso e, em nota, reafirmou que sempre respeitou a classe médica e mantém o diálogo aberto para ouvir as demandas dos profissionais da área. Policiais que atuam no posto de Mato Verde da Operação Barreira Fiscal apreenderam nesta quinta-feira um caminhão-tanque. O veículo transportava 42 mil litros de álcool com problemas na documentação fiscal. O caso aconteceu na altura da localidade de Três Vendas, na BR-356, aqui em Campos. Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, após análise do auditor fiscal, foi comprovado que o veículo saiu do município de Lagoa da Prata, em Minas Gerais, e seguiu em direção a Campos com uma nota fiscal reaproveitada. O caminhão foi apreendido e conduzido para o posto da barreira fiscal. O empresário Marcelo Mérida, presidente da Federação das CDLs do Rio de Janeiro, vai se filiar ao PSC, partido do governador Wilson Witzel, na próxima terça-feira, às 15h, no auditório da SIC. A informação foi divulgada ontem, em primeira mão, pelo blog Opiniões, de Aloysio Abreu Barbosa, hospedado no portal Folha 1. Mérida vai assumir a presidência municipal da Legenda, no lugar do pastor Marcos Elias. Com o novo posto, ele pode decidir ser candidato a prefeito de Campos, em 2020, ou compor a chapa do também pré-candidato Vladimir Garotinho. O presidente nacional do PSC, pastor Everaldo, virá a Campos para a posse de Mérida. A paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no Parque Imperial, aqui em Campos, inicia nesta segunda, dia 12, a Semana da Família. Quem nos convida a participar da agenda de atividades é o pargo da igreja, padre Denisson Martins. No Brasil, no mês de agosto, nós celebramos a Semana Nacional da Família. E a paróquia Nossa Senhora de Lourdes está com uma programação muito especial para viver esse momento de fé. Do dia 12 ao dia 16 de agosto, às 19h30, na nossa paróquia, no Parque Imperial, nós realizaremos uma programação voltada para a família. Teremos a presença de vários casais e lideranças católicas do nosso município. Também muitos profissionais, psicólogos, assistentes sociais, que estarão aqui, dando a formação de que a família precisa, mas também vivendo junto um momento de fé, de oração, de presença da família diante de Deus. Não perca, teremos comunidade canção nova, comunidade fonte de água viva, e tantas outras pessoas queridas e importantes em nossa comunidade. Eu vos deixo a bênção de Deus Todo-Poderoso. Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Não se esqueça do dia 12 ao 16 de agosto, às 19h30, no Parque Imperial, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Nós esperamos por você. A Associação Comercial e Industrial de Campos comemora hoje os 128 anos de sua fundação. Atualmente, a entidade é presidida pelo empresário Leonardo Castro de Abreu. A data será marcada pela celebração de uma missa em ação de graças na Catedral do Santíssimo Salvador, agora à noite, reunindo a diretoria e também convidados. Em nome do Grupo Folha de Comunicação, deixamos os parabéns a todos os diretores e também aos membros da SIC. Entidade respeitadíssima, parabéns e vida longa para essa tradição da nossa cidade. E no final de semana, uma opção para fazer um piquenique com a família é o espaço do Horto Municipal de Campos. Lá, é possível ter contato com a natureza através das 183 árvores de 55 espécies diferentes. O espaço de mais de 23 mil metros quadrados de área verde dentro da área urbana de Campos oferece visitas guiadas e doamudas à população. Todos os dias, de 8 às 17 horas, o Horto recebe seus visitantes com entrada franca e estrutura de estacionamento para 40 carros. Então, basta se programar para curtir manhãs e tardes agradáveis nesse lugar tão especial. O Horto, você já sabe, fica na Avenida Alberto Lamego, próximo à Universidade Estadual do Norte Fluminense, a nossa UF. Estava apreciando as imagens, realmente um lugar muito bonito, né? Bom, nós agora vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco recebendo o nosso espaço de entrevistas. O gerente de marketing da CDR Campos, Ralf Pereira, nos trazendo as expectativas do comércio para as vendas do Dia dos Pais, comemorado neste domingo. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho voltamos, mas já antecipamos o nosso voto de Feliz Dia dos Pais a todos os papais que assistem ao Folha 1. Até já!